oi pessoal e aí gente tudo bem e como que foi o natal passaram tudo bem é então eu passei o natal na casa da minha cunhada com a minha sogra meus cunhados sobrinhos meus filhos marido graças a deus foi muito bom comi muito né minha cunhada cozinha muito bem né muito bem mesmo só não comi demais porque eu não consegui viu mas o que que eu consegui comer eu comi aí foi muito bom mesmo até mandar um beijo para ela viu marcia muito obrigada viu muito obrigada mesmo tá tudo muito bom aí também quero agradecer pessoal é vocês né é pela preocupação né pelas mensagens que vocês mandou melhor né desejando melhoras é eu já estou bem melhor né já já melhorei gente as dores que eu sinto agora são minhas velhas companheira que estão aqui né e um dia dói um lado dia dói outro mas assim a gente leva né é daquela vez lá foi que deu uma baqueada mesmo né mas eu já estou bem tá muito obrigada viu gente muito obrigada mesmo pelo carinho né é também já quer desejar um feliz ano novo para todo mundo né é boas festas aproveita bem come bem né faz que nem eu como bastante aproveite bem as festas tá bom e um feliz ano novo para todo mundo tá gente é eu quero falar com vocês hoje sobre a adubação legal tá bom é já vou avisando que eu não entendo de fórmula assim se for para mim explicar para vocês usa essa fórmula que esse aqui é bom que lá é bom a esse aí eu já sou muito sou leiga nesse sentido tá só uma negação né mas uma coisa eu sei gente é excesso de adubação prejudica demais as plantas é leva as plantinhas até a morte então a gente tem que tomar muito cuidado tá não se preocupa tanto na adubação das orquídeas tá não exagerem tá porque é não é só adubação adubação ajuda muito no crescimento é porque é a comidinha delas então assim a alimentação delas mas assim elas têm que ter um ambiente adequado para elas então assim ai fran é eu tô passando adubação de floração minhas plantas não floresce estão bonita porque a gente primeiro porque deve estar em um local muito com muita sombra pouca luminosidade né e se não pega sol então assim tem que tomar muito cuidado o local pode ser sombreado né que nem debaixo de um sombrite de um plástico que nem aqui no meu arquitário mas tem que ter bastante luminosidade né entrar dos lados né ó assim os lados é tudo aberto olha também então assim ó tem bastante claridade né tá vendo então tem que levar entrar claridade o sol tem que estar entrando nem que seja filtrado mas tem que ter sol né porque o sol ele ajuda muito no crescimento das plantas qualquer planta né porque ajuda muito na fotossíntese precisa ter sol não tem como né então assim orquídea para florescer ela precisa de uma boa luminosidade precisa de estar no local que ela goste né que ela se adapte ali né então se não adianta nada é vocês ter uma planta e colocar no local escondido muito sombreado levar para dentro de casa então se ela não vai florescer então assim seu aqui já tá no orquidário tem que verificar se tem luminosidade adequada para ela tá por isso que é bom a gente conhecer a orquídea que a gente compra né assim compra uma orquídea pergunta primeiro essa orquídea terrestre é epífita onde que eu planto em que local que ela gosta de ficar ela gosta de sol ela não gosta então assim vai comprar uma orquídea é bom que primeiro vocês perguntem sobre a orquídea que você está comprando se ela gosta de frio se ela não gosta né se ela ela aguenta um local mais quente úmido seco sabe tem que perguntar né às vezes fica com vergonha de perguntar e não pergunta e depois acaba perdendo a plantinha né então se eu recebo muita pergunta fran eu comprei sua orquídea de fulano e eu eu não sei sabe se eu não sei onde que eu planto com que é que eu planto é onde que eu coloco assim extremamente assim perdido né pra cultivar plantinha então assim isso é uma dica que eu dou tá é e também hoje em dia é muito fácil vocês compra uma orquídea pede pra pessoa identificar a pessoa mandou lá com a plaquinha né eu sempre quando eu mando a orquídea eu sempre mando com a plaquinha né olha esse aqui que coisa mais linda né essa que é uma maxilária ó essa aqui é uma maxilária rufessen olha como é que ela tá de flor olha além das flores ainda tá com dois brotão ó lá um de cada lado né então aqui tem uma boa luminosidade pra ela então se encontrou uma orquídea pergunta é aonde que eu devo plantar como que eu faço né aonde que eu coloco pra que quando chegar vocês saber se a pessoa não tiver as informações pra passar pega a identificação que a pessoa mandou tá vai lá no google no youtube e pesquisa sobre a planta pra saber onde que plantam como que vai sabe pra não ter o perigo né olha só que limpa não ter o perigo de de cometer assim erros básicos né hoje em dia a gente tem muita informação né e pergunta também onde que ela tava aí onde a ela tá no debaixo do sombrite né é tá um local que pega sol se for uma planta terrestre né que pega sol tudo bem né pra saber mais ou menos vocês vão colocar com essas informações a planta de vocês elas vai florescer mais rápido né então essa é uma das dicas tá gente a outra sobre a adubação né é assim né eu sei que o pessoal se preocupa muito mesmo com adubação de floração adubação de crescimento manutenção então assim acaba confundindo né muita gente confunde né é pessoal às vezes não marca passa uma adubação passa aí a dica a isso aqui é boa para o crescimento passa né aí passa outra outra essa aqui é para floração pá aí esqueceu que passou passa de novo é às vezes é acumula muita adubação passa uma essa semana acha que não deu certo passa outra semana que vem para ver se a planta se desenvolve mais rápido né e aí onde acontece que a planta morre né comida demais mata né gente se a gente comer demais acaba morrendo aí pão congestão né então se tem que tomar muito 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 cuidado mesmo com a adubação então se quer que a planta desenvolva bem coloque ela no local adequado com substrato adequado tá procura saber qual é o substrato dela né se ela gosta de umidade né se ela não gosta olha só esse bubofilo aqui esse bubofilo ele gosta de umidade ó nome dele é bem complicado bubofilo breviscarpo né então assim ele gosta de de é uma uma umidade ó aqui gente ele tá é com esfagno né e e casca de pinos né bem bem triturado então assim mais esfagno do que aqui ó aqui dá para ver melhor lá tá vendo ó aquelas fibrinha que eu falo pra vocês tá vendo ó um pouquinho de casca de pinos ó pedacinho aqui então assim o esfagno então porque porque ele gosta de umidade então tá vendo olha só esse daqui eu plantei aqui ó um bubo só e sai um pra cá outro pra cá então olha que tá bonito então assim a gente tem que saber qual substrato adequado para colocar colocar e sobre a adubação tem tomar muito cuidado para não exagerar na adubação sei que é as pessoas ficam muito confusa né eu já matei muita planta minha com excesso de adubação né muita coisa mesmo então assim às vezes a gente erra assim não é porque é descuidado né é excesso de zelo né você quer que a planta cresce é é cuidar é como cuidar de um filho né a gente quer mãe né a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e acaba pecando talvez por causa disso também que as orquídeas é a mesma coisa né a gente tem aquele cuidado aquele amor a gente vigia cada raizinha que nasce cada pontinha cada brotinha a gente comemora então assim a gente quer cuidar a gente quer que seja rápido às vezes não tem muita paciência de esperar e cultivar a orquídea tem que ter paciência é um exercício exercício de paciência mesmo né então assim é para enraizamento uma orquídea demora se você usar um bom enraizador vamos por aí é três meses colocou três meses você está usando enraizador e raizador foi bom com três meses a orquídea tem que estar enraizando se não está usando nada vamos por uns quatro meses seis meses para orquídea se fixar né demorou seis meses não saiu raiz não saiu nada aí sim tem que se preocupar tá demorou um ano raiz a orquídea tá lá balança para lá para cá então aí tem que trocar de substrato tem que trocar de local tem que trocar mas aí tem que ter paciência para esperar tá tem que ter paciência se o adubo está escrito ali de 15 em 15 dias tem que ser de 15 em 15 dias não pode passar de 10 em 10 dias de 15 em 15 dias o bom gente sobre uma adubação é assim eu vou falar pra vocês aqui ó aqui eu uso gente que nem eu falei pra vocês vocês sabem né que me acompanha eu uso assim ó aqui aqui tem aqui ó aqui né aqui tem farinha de osso e a torta de momona e umas bolinhas de osmocote tá então assim osmocote é recente que eu tô usando viu não é uma adubação assim muito é assim fácil aí eu uso há muito tempo não não usa muito tempo é recente que eu uso mas tá dando certo se não vi nenhum prejuízo nada não mas ainda estou verificando ainda e agora eu estou usando aquele massacote eu já percebi que ele é bem mais forte do que osmocote e aquele é mais perigoso né eu já até perdi uma planta minha com ele né depois eu vou até falar com vocês sobre aquele adubo porque ele é bem mais forte do que os outros né então assim aqui eu uso esse esse aqui gente ele ele demora pra pra perder a validade ou eu troco mais ou menos aí de um põe de 60 60 dias eu venho aqui troca e que eu faço eu abro né eu abro aí eu só lá tá vendo que eu osmocote ó ela bolinha eu subi eu coloco mais um pouquinho aqui por cima do osmocote de farinha de osso com torta de mamona e fecho de novo tá e aproveita as bolinhas de osmocote porque ela dura seis meses né então não jogo fora então só substituto né aí eu tô usando esse aí então assim a farinha de osso ea torta de mamona eu sei que tem muito nutriente para a planta porque a experiência já usei vi que deu certo não se não sei fórmula mas sei que funciona né então é o que eu posso falar para vocês e adubação foliar eu uso é de 15 15 dias mas eu uso aquele de peixe que é o orgânico mas como vocês não têm e aí vocês podem usar um adubo principalmente aquele 20 20 20 né porque que ele é muito bom porque ele é equilibrado ele tem tanto para crescimento floração né e e manutenção então assim ele já tem várias é componente e juntando com os nutrientes da farinha de osso e da e da torta de mamona é o suficiente não precisa jogar mais nada você não precisa jogar uma semana de crescimento uma semana de crescimento uma semana para manutenção uma semana para as folhas ficar mais verde nada disso né porque se não mistura muito a planta acaba morrendo porque a gente se perde pelo meio do caminho né aí tempo que tem fazer tem que anotar toda vez que passa tudo anotadinho certinho para não errar porque se errar é fatal né então tem que tomar muito 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 cuidado com a adubação então é isso aí que eu falo para vocês escolha um adubo que vocês possa passar de 15 em 15 dias está passa direitinho é um adubo que vocês a ver que abrange todas as necessidades da planta tá bom para não ter erro tá olha só e funciona gente olha só que lindo que está esse aqui olha então a dica de adubo que eu tenho para dar para vocês é essa pergunta não exagere na adubação tá é não tente passar todos os tipos de adubo que são indicados vezes vocês vêem um canal a presença vocês estão vendo meu canal tô falando da torta de mamona farinha de osso vocês coloca aí ver o outro canal lá tá falando de outro adubo vocês compra e coloca aí vai ver outra aí mas o que a fran indicou e e com meu amigo lá do canal indicou não funcionou mas foi muito pouco tempo vocês vê outro esquece que tem pouco tempo que passou aquele e passou outro gente aí vai fazendo é uma uma bagunça né e acontece que a plantinha acaba morrendo olha só que lindo ó tá vendo né e a plantinha acaba morrendo com excesso de adubação sem vocês perceber né eu já recebo muita falta de a planta com as folhas tudo tudo queimadas ponta da folha dá pra ver que é excesso de adubação excesso de adubação é em alguns oncídio causa queimadura nas pontas que aparecendo que ela tava no sol ela não tá no sol mas tá com as pontas tudo queimado é excesso de adubação entendeu então tem que tomar muito muito cuidado às vezes a planta vai morrendo vocês vêem que a raiz está tudo preta podre acha que é que é que fala é fungo né podridão negra e não é podridão negra não é fundo nem nada é excesso de adubação que queimou as raízes matou a planta e a gente não percebe porquê porque não não contou quantos dias que colocou adubo se demorou se não demorou colocou três quatro adubo diferente né é recebe muita foto a pessoa fran eu tenho esses adubos como que eu faço para pôr ali tem um monte de adubo se for colocar todo o adubo que tem mata planta então assim escolhe é um adubo bom que eu tô falando para vocês do 20 20 20 ele é muito bom né ele é muito bom mesmo né escolhe ele escolhe um adubo orgânico né passa ele nas folhas e uso orgânico no substrato tá para ajudar então assim esse adubo orgânico né pessoal fala assim a fran mas eu pus é orgânico né é natural o adubo orgânico natural também mata viu gente então tem que tomar muito cuidado não é porque é natural que pode colocar demais às vezes assim é natural ele é fraquinho então vou pôr um pouquinho mais é aonde a pessoa peca e queima todas as raízes da planta que nem torta de mamona muita gente queima as raízes da da orquídea com a torta de mamona porque coloca mais acha vê lá talvez não coloca muita fé não é só que bonitinho não coloca muita fé e acaba é colocando um pouquinho a mais esse pouquinho a mais é onde desanda viu gente né como se diz né desando a receita é onde desanda é onde queima onde mata né então assim torta de mamona não é para queimar as raízes da planta se você colocar na dosagem certa então sim coloca na dosagem certa é na caixinha quando vocês compram já vem ali a instrução do fabricante não coloca mais se tiver de colocar mudar um pouco coloca menos tá coloca menos não coloca mais não tá porque senão queima mata mesmo é orgânico é natural mais mata viu então tem que tomar muito muito cuidado mesmo com adubação tá não tente usar todas as receitas que vocês vêem nos canais tá não mistura tudo escolhe um usa verifica né verifica se vai funcionar funcionou gente em time que está ganhando a gente não se mexe não é assim que o pessoal fala em time que está ganhando a gente não se mexe está funcionando continuem usando aquela tá não tenta mexer passar mas a orquídea do fulano está mais bonita que a minha vou usar igualzinho dele né mas não é isso atrapalha muito muito mesmo tá aí já muda já mexe já nossa senhora tá então é a dica que eu tenho pra dar pra vocês sobre adubação tá escolhe um adubo tá é coloque verifica sempre quando vocês comprar um adubo diferente escolhe uma planta ou duas tá escolhe um ansídeo uma catleia um de endobrio põe lá no numa banca pega uma plaquinha marca a data que vocês passou o adubo tá marca o nome do adubo leva a data põe ali passou adubo e deixa ali pelo menos um campo aí uns 30 dias né mas tem que ter paciência viu gente cuidar de orquídea quando eu falei para vocês é é ter paciência é né é aprender a lidar né e a ter paciência e esperar a você viu que o arquivo enraizou bem desenvolveu bem não aconteceu nada com ela vocês gostou do resultado aí vocês passam nas outras tá não compra um adubo e já sai passando assim passem todas as arquídeas porque aí se morrer morre tudo né se não der certo gente é um prejuízo muito grande isso já aconteceu comigo tá eu tô falando por experiência própria eu já cheguei perder mais de 90 vasos desse jeito no começo né de teimosia né porque meu marido ele ele trabalha com uma adubação e ele falou ele falou pra mim né o fran não passa não é coloca só em uma e eu aquela ansiedade fui lá esperei ele sair né ele saiu eu fui lá e passei quando eu vi que as raízes tava ficando escura que que eu fiz fiquei quieta né que eu falei ai meu deus ele vai ficar bravo né aí depois que eu vi que não dava eu falei para ele aí ele falou ai tira as orquídeas do vaso lava aí foi eu e ele nossa nossa era que nove horas da noite estava lavando orquídea no no tanque porque porque eu não tive paciência né não não passei uma orquídea verifiquei né né e na época eu passei né a dosagem eu achei que tava certa a dosagem né e eu não e não tava certo eu errei na dosagem então é isso que a gente tem que ver põe uma orquídea só e verifica como que vai acontecer tá bom para não ter a surpresa desagradável de ver as plantas morrer né porque aí é aquele desespero cada planta que morre morre é um pedacinho da da gente né aquela expectativa é uma frustração muito grande né então é isso gente né que eu tenho para falar para vocês sobre a adubação aí qualquer dúvida você me pergunta no canal é meu canal ele tá um pouco atrasado nas respostas sabe nos comentários responder alguma coisa mas é passando agora o o ano novo tudo certinho eu vou atualizar tudo ajeitar tudo tá bom gente que esses dias que eu passei doente né eu acabei atrasando tudo tanto aqui dentro do orquidário tanto na no canal na minha página tudo né acabei atrasando tudo né mas graças a deus já tô melhor já vai voltar tudo normal tá pessoal pessoal que me manda mensagem no whatsapp às vezes demora para responder mas passando o ano novo já vai normalizar ajeitar tudo vai ajeitar tudo se deus quiser tá bom então é isso aí vou mostrar de novo aqui o meu xodózinho que eu tô mostrando para vocês toda hora né só aqui de aqui gente ela tem vários anos que eu comprei ela né essa daqui deixa eu ver quanto tem um né aqui tem dois três já o quarto ano que ela está florindo e cada vez que ela floresce ela dá mais flor olha o tamanho olha que coisa maravilhosa muito lindo né e o perfume muito 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 cheiroso né ah que delícia então é isso aí gente um feliz ano novo para vocês tá bom que o espírito santo de deus esteja na casa de cada um de vocês alegrando tá a passagem de ano protegendo vocês tá e juntinho com vocês aí durante todo o ano tá bom então feliz ano novo boas festas para vocês tá beijo tchau gente beijo